E aí galera, tudo bem? Vamos fazer um vídeo curto hoje sobre uma coisinha que esses dias eu coloquei no meu canal, um A10 pousando numa estrada da Estônia. Vamos tentar simular isso aqui. Um A10 pousando na estrada da Estônia. Aqui a nossa coisa é o seguinte, ali na frente do Route CCV, num pontinho lá embaixo, aquele ali é um vermelho e mais à frente tem um ponto verde. Aquele ali é a extensão do tamanho normal da pista. Vamos tentar pousar na estrada aqui e decolar. Vamos diminuir a velocidade aqui. Lá no vídeo que eu postei do A10, lá eles tinham assistência, né? Mão de saudadinho do lado, só para fazer algum teste de combate, né? Olha lá, o vermelho é onde começa a pista e o verde é onde termina. Vamos ver se é possível pausar aqui. E depois decolar, né? Ok, velocidade. Vamos reduzir. Vamos pausando aqui na estrada. Vamos ver se nós conseguimos pausar aqui, senhores. Devagar, devagar, devagar. Vamos pausar aqui na estrada. Tudo ok. Contato em... Beleza. É isso aí, pessoal. Pausamos. Agora é só reduzir aqui. Beleza. Agora tem que decolar, né? É, é só os... É só os caras que fazem coisa bonita, né? Bom, como eu estava falando, lá na frente é o verde. Lá é o final da pista. Quando eu digo final, porque eu calculei o tamanho dessa pista como uma pista normal. E como vocês podem ver, essa estrada aqui está em uma curvatura bem pequena. Agora aqui na explosão, vamos decolar, pessoal. A diferença do meu vídeo é o seguinte. Se eu fizer uma manobra aqui... Se eu fizer uma manobra aqui nesse verde aqui, ele vai atolar até o eixo. Lá no vídeo original do A10, lá tem um acostamento que ele faz manobra. Aqui não tem. Vamos ver se nós achamos alguma coisa ali na frente. Como lá no vídeo ele tem assistência das forças armadas, aqui eu também tenho, pessoal. Sou bobo, não. Ali na frente tem um soldadinho ali, ó. Vamos virar lá. Aquela área ali parece que o piso é mais resistente. Porque se você virar aqui nessa área verde aqui, você vai atolar. Bora ali, bora ali. Vamos virar ali na frente. E está zerando o sistema. A10, A10C World Rock, pousando na estrada. Vamos virar ali. Eu coloquei aqueles caminhãozinhos ali para ver se era possível criar um farpe aqui. Como não tem nada no manual falando sobre isso. O trem não deu certo. Olha lá, tem o tanque, tem o caminhãozinho de combustível. Vamos virar aqui. A minha assistência aí, ó. Pronto, manobramos. Não tem acalcitamento, mas a gente cria um, né? Agora é voltar, pessoal. Vamos ver se nós conseguimos decolar. Como essa estrada tem uma curvatura bem ali na frente, eu voltei de ir um pouco mais para frente. O vermelho lá é o começo da pista. No caso aqui, agora é o final da pista, né? Vamos ver se é possível decolar de novo. Tem que sair daquela curva ali, senão vai ser difícil. Um pouquinho para frente. Vamos deixar o frepo só um pouco. Acho que aqui vai dar. Não, ainda está na curva. Só um pouquinho, hein? Pausando na estrada, senhores. Vamos ver se nós conseguimos decolar de novo. Acho que aqui vai dar. Agora sim. Eu tinha colocado esse ponto como referência aqui. Beleza, tudo ok. Vamos tentar decolar de novo, senhores. Se eu não me engano, quando eu toquei na pista, deve ter feito uma marca lá na estrada. Vamos ver se isso está lá visível. Fica de olho aí. Bora lá. Subindo. Mantenha. O vermelho lá é o final da pista, senhora. Fica de olho aí. Bora. Devagar, 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 devagar. Sobe. Ixi. Conseguimos. É isso aí, pessoal. Pausando e decolando da estrada. O vídeo que eu coloquei no meu canal é de um ADIC pausando numa estrada lá na Estônia. Só que lá isso tem acostamento. Aqui nós não tem, nós improvisamos um. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado bom. Fui. Tchau.